Pessoal, então, só para a gente registrar, nem sempre a medida de tempo é uma medida plausível, útil para a gente, porque a gente tem que manter e garantir as mesmas condições de execução para poder ter certeza que um algoritmo está sendo executado mais rápido ou mais devagar. Mas ajuda, dá para a gente perceber. O tempo começa a ficar gritante, e é tempo em unidade de tempo mesmo, minuto, segundo, hora, milésio, segundo, tempo, tempo mesmo, começa a ficar extremamente grande conforme a gente está aumentando a quantidade de elementos. A gente conseguiu ver aqui que só o método de ordenação, por si só, ele consegue fazer extremamente rápido. Se a gente tentar utilizar, por exemplo, algum verboso em tela, imprimir alguma coisa, fica melhor. Dá mais tempo, né? Fica bem bacana, porque você começa a ver que cresce o tempo. Então, imprimir na tela dá diferença. Então, como a gente fez aqui, sem impressões na tela, a gente tirou todas as impressões, as execuções se tornaram bem rápidas, né? E eu acho interessante esse processo da gente utilizar essa metodologia. Então, aí fica uma sacada, uma tendência, né? Da gente entender como que está rodando os nossos algoritmos. Agora, a gente vai fazer alguns testes com... A gente fez quatro já algoritmos de busca, de ordenação, e a gente vai trabalhar agora com dois algoritmos de busca, que também é um processo que a gente comumente utiliza no nosso dia a dia. E a gente vai fazer algumas análises em cima deles, para a gente verificar o que está acontecendo, como que funciona, o que eu devo de utilizar, o que não devo de utilizar. Eu vou utilizar dois, que são os que são mais claros para a gente, né? Os mais utilizados. Um é muito utilizado e o outro é o comum. Então, eu vou mostrar esses dois hoje para a gente poder trabalhar. A gente vai começar por uma busca simples, uma busca normal, né? Ela é uma busca linear, que ela vai seguindo elemento por elemento, verificando e testando, né? Essa busca, ela é complicada, porque ela é uma busca que demanda muito tempo. Ela, se você tiver um array com todos os elementos, você pode passar por todos os elementos. Então, ela é um mod N. é bom? Não é bom, porque isso daí demora, né? Então, quanto mais elementos eu tenho, mais demorada deve de ser uma busca sequencial, uma busca simples, né? E vamos, então, implementar esse algoritmo de busca simples para a gente ver como que isso daí vai acontecer, como que isso daí vai rolar, né? Vamos começar a fazer aí uma ordenação, uma ordenação, uma busca em arrays. A gente vai ver aí arrays bagunçados, arrays ordenados, crescentes e decrescentes. Vamos ver como que o desempenho acontece, o que que rola, né? E aí a gente começa a perceber e analisar algumas coisas e ver o que pode ser aprimorado e melhorado. Para tanto, vamos começar um arquivo novo, né? Então, vamos começar um arquivo novo. Salvar aqui. Vou chamar de busca simples, né? É a busca mais comum que a gente vai ter dentro da nossa vida, né? Normalmente é assim que a gente faz, né? Então, a gente segue muito esse processo. Vamos colocar, então, agora a nossa busca simples para funcionar, né? Então, vamos implementá-la e vamos ver o que que a gente vai ter aqui de interessante, né? Nossa busca vai começar, vamos começar imaginando. Vamos buscar num array, vamos criar um array de alguma coisa, um array de, sei lá, de alturas, de tamanhos, de códigos. Vamos, sei lá, de IDs. Então, vamos criar aqui um array de ID. Acho que fica legal. Eu vou primeiro criar uma variável que vai delimitar o tamanho do meu array. Então, vou colocar aqui, começar com oito elementos. Só para a gente ficar mais tranquilo. Então, vamos criar um array. Estou pensando no que que a gente pode usar, né? A gente está falando tanto de nota, a gente falou de altura. Vamos colocar aqui de idade, né? Um array de idade. Então, aqui a gente vai ter idades no plural, né? Então, new, int, tamanho. Então, a gente começou agora a trabalhar aí com uma variável para que a gente possa mudar o nosso tamanho do array só mudando a variável. Acho que vai ficar legal esse processo, vai facilitar muito a nossa vida, porque aí agora mudando a variável, fácil, fácil, a gente vai mudar o tamanho do nosso array. Então, essa é a grande sacada que a gente vai utilizar aqui para poder trabalhar. Então, só para a gente poder criar um array de tamanhos aí variando, né? Vou colocar aqui para a gente gerar alguns tamanhos. Então, aqui a gente criou. Vamos gerar. Fazer um for. int i igual a zero, i menor que idades ponto length, i mais mais. Vamos fazer agora a geração. Então, vamos colocar lá idades na posição de i. A gente vai gerar esse cara daqui. Vamos colocar um aleatório primeiro aqui, só para a gente ver o que acontece, né? Então, vamos fazer a conversão para inteiro de math.random. E vamos criar idades até 100 anos. E aí a gente vai ter idades até 100 anos sendo criadas aqui. Beleza. Ele vai alimentar aqui o nosso array com idades até 100 anos. Acho que fica bem bacana. A gente vai trabalhar aqui com 8 idades. Vai gerar 8 idades e a gente vai ver. Vou fazer o uso já. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui não precisa. Só para a gente ter aqui também. Cadê? Cadê? Isso aqui não vamos mais usar por enquanto. Esse cara também não. Vou só pegar aqui a nossa impressão. Copiar a impressão. Vou jogar ela aqui porque a gente já vai usar o mesmo esquema de impressão. Só que agora... A gente vai imprimir uma idade. Por enquanto... Melhor ainda, né? Vamos fazer aqui... Uma impressão usando o Arrays, né? Arrays.toString. E a gente vai imprimir idades. Está aí. Então, essa é a ideia. Arrays.toString.idade. Vou importar esse cara. Então, vamos fazer lá em uso do import java.util.arrays. Beleza. Agora, a gente já pode chamar aqui o Imprime. E aqui, idades. Vamos ver aí o que aconteceu. Rodou. Beleza. Ele já está imprimindo lá as nossas idades. Então, tem algumas idades aí sendo impressas. Não estou me importando. Ele está gerando... Você pode ver aqui que ele gerou 44 e 44 novamente. Então, não tem problema. Ele pode gerar números repetidos. E os números não estão ordenados. Perfeito. É essa a ideia daí. Eu tenho aqui o meu Array. A gente vai usar ele para ser... Essa impressão para mostrar. E agora, eu gostaria de procurar uma idade. Eu gostaria de procurar uma idade. Então, como que eu gostaria que acontecesse, né? Eu gostaria que a minha busca me devolvesse aonde a idade está, né? Eu acho que fica legal. Então, eu vou declarar aqui. Int. Posição. Posição. Busca. E aí, eu vou passar. Idades. Eu vou dizer, só para seguir o nosso esquema que a gente está utilizando, eu vou falar o início e o término, né? Então, vai começar na posição zero, vai até idades.length e eu vou pesquisar algum determinado valor. Eu vou colocar aqui valor. E eu crio essa variável ali para a gente poder trabalhar. Então, eu vou declarar aqui qual que é int.valor. Qual que é o valor que eu quero procurar. E aí, por exemplo, eu vou procurar um. Vou deixar aqui um por enquanto. Essa é a brincadeira. Então, eu vou procurar o valor um. Então, eu vou chamar lá a busca em idades. Da posição zero até a última posição. O valor que eu quero. E ele vai me devolver qual é a posição que isso está. E aí, eu vou imprimir aqui uma informação. E aí, eu vou colocar aqui o valor encontrado na posição. E aí, eu vou imprimir a posição. Então, eu vou colocar aqui valor. E aí, só para a gente saber qual que é o valor. Vou colocar aqui. E aí, a gente vai colocar idades de posição encontrado na posição tal. Então, a gente vai na posição. Vou colocar aqui a posição que eu encontrei. Ficou aqui bacana. Então, só para a gente ver. Ele vai ficar lá. Ele vai mostrar o valor tal encontrado na posição tal. É isso daí. Bem simples para a gente ver. Legal. Agora, vamos ver o que a gente vai fazer como busca. Então, vamos ter que implementar isso daqui. Então, eu vou implementar essa busca. A gente sabe que minha busca vai retornar alguma coisa. Tem que ser estática. Porque a gente está chamando de tudo estático. Sem a necessidade de criar um objeto. E ele vai devolver uma posição. Então, vai devolver um inteiro para mim aqui. Posição inteira. Então, só para não quebrar o nosso sistema, eu já vou colocar um return zero. Só para não quebrar. Se eu compilar, ele vai sempre dizer que encontrou na posição zero alguma coisa. Esse cara daqui é um array de inteiros. Então, int array. Esse cara daqui não é zero. É um int que eu vou chamar de início. Esse cara daqui é um inteiro que eu vou chamar de término. E esse cara daqui é o valor que eu estou buscando. Então, beleza. Já declarei ali os elementos. Então, está tudo declarado, bonitinho. A gente já tem aqui o nosso método de busca montado. Ele não está implementado, mas eu já tenho a estrutura dele. Está lá. Uma implementação a gente vai fazer logo em seguida. Então, rodando o nosso programa, executando. Olha só. A gente tem aqui que o elemento 51 foi encontrado na posição zero. Beleza. Isso mesmo, né? O elemento 51 foi encontrado na posição zero. E aí, o que acontece? Está certo. O problema é que eu estou procurando por um. Ele encontrou o 51. Ele não encontrou o um. E é porque eu falei que aqui o valor vai retornar sempre o zero. Então, ele está retornando o elemento que está na posição zero. Tudo belezinho. Então, aqui eu sei que está travado dessa forma, mas a gente vai corrigir, né? Como que a gente pode implementar esse cara daqui para que ele possa fazer a busca do valor que a gente quer, do valor que nos interessa? Bom, primeira coisa. Eu tenho limitações do meu array, né? Então, eu tenho aonde começa e aonde termina. Vou fazer um laço para que isso daqui seja verdade, né? Então, vamos fazer lá um for, alguma coisa. E aí, a gente vai ter que fazer alguma anotação. Então, vamos lá. Int posição atual vai começar no início. Ela vai até, atual, até ser menor que o término. Então, essa aí é a grande sacada. Menor que o término. E atual... Tá difícil. Agora vai. Mais, mais. A gente incrementou. Beleza. Agora eu já estou podendo passar por todas as posições de idade. Bacana. Já vou conseguir passar por todas as posições. E o que eu preciso fazer? Eu preciso testar, né? Eu preciso verificar se o que eu estou procurando está na posição que eu estou vendo nesse exato momento. Então, eu tenho que fazer um teste e verificar isso daí. Então, eu vou colocar aqui, criar uma variável para a gente poder retornar. Int retorno. Retorno. Vai começar aqui com zero. Vamos fazer aqui. If. Alguma coisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar se a posição atual do nosso array. Então, se idades na posição atual. Retorno é igual ao valor que eu estou procurando. Então, se aquela determinada posição que eu estou olhando nesse momento foi igual ao valor que eu estou procurando. Eu vou pegar e vou guardar o valor da posição dela. Retorno igual a atual. Então, eu estou guardando a posição atual dela. É isso daí. Então, eu vou guardar a posição atual dela. E o que eu vou fazer? Vou pegar o retorno e, literalmente, vou retornar ele. Perfeito. Então, vamos ver agora o que acontece. Nossa implementação está funcionando. Então, eu vou passar por todo mundo. Estou comparando para ver se eu acho o elemento. Se eu acho, eu guardo a posição e retorno. Legal. Olha só. Eu estou pedindo para ele procurar o elemento 1. Então, ele está procurando o elemento 1. E ele está retornando a posição 0. Mas o elemento 1 não está na posição 0. E agora, vamos ver aqui. Eu vou procurar um elemento que eu tenha certeza que esteja no meu array. O meu array é de 8 posições. Então, eu vou colocar aqui idades na posição 5. É um valor válido. Ele vai pegar esse valor daqui. Então, rodando. Ele falou lá que o 20 está na posição 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Literalmente, está certo. Está trazendo alguma coisa ali. Bacana. Funcionou. O problema é que se eu entrar com um valor. Ele está gerando valores aqui de 0 até 99. Eu vou entrar aqui com um valor 1.000. Eu tenho certeza que esse valor não vai existir. E aí, eu compilo. E aí, eu rodo. E aí, ele fala que 34 encontrado na posição 0. Aí, tem alguma coisa errada. Está ruim isso daí. Bom, está ruim por quê? Porque eu coloquei aqui que o retorno é igual a 0. 0 é a primeira posição do vetor. Se ele não encontra, ele retorna a 0. Dá certo? Não dá. Eu vou colocar menos 1. Colocar uma posição que esteja fora do meu array. E olha só que legal. Agora, compilando, rodando, eu tenho agora uma exception acontecendo. Então, essa exceção aqui é aquela famosa exceção do array index out of bounds. A gente está pegando uma posição fora dos limites do array. Bacana. Estamos pegando lá uma posição fora. Qual que é? Menos 1. Então, quer dizer que quando é menos 1, eu não posso fazer esse negócio. Se ele me retornar menos 1, quer dizer que não encontrou, né? Então, eu posso fazer esse teste aqui no meu programa principal. Então, se for menos 1, eu vou dar uma mensagem aqui. Se não, eu vou fazer com que ele imprima o elemento. Esse cara aqui. Vou dar uma mensagem. Só mostrar aqui a mensagem. Então, vamos colocar lá. Elemento valor não encontrado, né? Valor não encontrado. Está aí. Já funciona legal. Então, se for menos 1, valor não encontrado. Rodando, então, ele está procurando 1.000 e ele vai dizer que não encontrado. Olha lá, valor não encontrado. Perfeito. Era isso que eu queria. Agora, se eu colocar um valor que exista, vamos tentar 1. Está dentro da faixa dos nossos valores, né? Olha lá. O 1 foi encontrado por sorte. Isso aí é sorte mesmo, né? Foi encontrado na posição 0, 1, 2. O 1 foi encontrado na posição 2. Legal. Ele conseguiu devolver isso daí para a gente. Perfeito. Então, a nossa busca simples, literalmente, é uma forma muito simples de ser implementada. É fácil de ser implementada. Uma coisa que eu acho que seria importante seria a gente contar quantas vezes essa procura acontece, né? Então, vamos contar aqui a quantidade de vezes que a procura acontece. Então, eu vou declarar aqui, static int contador. Esse cara daqui, vamos começar ele com 0, nosso contador. E eu vou colocar para ele fazer a contagem aqui. Não de quantas vezes o método busca é chamado, porque ele é chamado somente uma vez. Mas eu quero saber quantas vezes ele vai passar por isso daqui. Ou melhor ainda, né? Eu acho que isso aqui é bacana. Vamos ver quantas vezes ele vai procurar o nosso elemento. Estou lá fazendo a contagem, então. E após essa impressão, vamos imprimir aqui o contador. System.out.println Colocar aqui o nosso contador. Bacana. Vamos ver aí o nosso contador funcionando. E vamos ver o que acontece. Olha lá. A gente está procurando pelo elemento... O que a gente está procurando? Pelo elemento 1. Então, estamos procurando pelo valor 1. Ele passou 8 vezes, que é o tamanho do nosso array. Beleza. Eu vou procurar agora. Vou aumentar aqui os valores, né? Vou colocar aqui um array de tamanho 100. Ele vai continuar gerando. Então, ele pode gerar elementos duplicados. Não tem problema nenhum. Ele agora achou o valor 1 na posição 78. A gente tem aqui, ó. Ele acontecendo... Eu vi o 1 aqui antes, ó. Ó o 1 aqui, ó. Aí, depois... A última ocorrência dele foi essa daqui, que é a posição 78. Mas ele ocorreu mais de uma vez. E era óbvio que isso aí deveria acontecer, né? Ele aparecer mais de uma vez, assim como ele poderia não aparecer nenhuma vez no nosso conjunto. Já que a gente está gerando 100 elementos aleatórios dentro de 100 elementos possíveis, né? Guardando em 100 possíveis posições. Isso daqui já começou a ficar interessante. Então, quer dizer que o nosso contador apareceu lá até 100. Legal. O seguinte, eu vou pegar aqui um elemento que eu tenha certeza da existência dele. Aqui a gente tem 100 elementos. Então, eu vou pegar aqui idades na posição 0. Primeiro elemento. Então, eu estou pegando o primeiro elemento do array. Vamos ver quantas vezes o meu contador vai ser incrementado. Ele está na primeira posição. Não importa que aqui, sei lá, isso aqui pode ser 10 mil elementos. 100 mil elementos. Está lá. 100 mil elementos. Compilei. Executei. Ele encontrou o elemento 27 em uma posição. É o primeiro? É. É o primeiro. Se você olhar aqui, literalmente é o primeiro elemento. Então, 27 é o primeiro elemento. Mas ele está repetindo. E como ele está repetindo, ele vai andar para frente procurando. Isso daí mais algumas vezes. Mas o meu contador, ele funcionou. Ele passou. Ele foi executado 100 mil vezes. É uma busca que se eu encontro o elemento na primeira posição. Perfeito. Já está ali. Resultado para a gente. Lindo. Achei o elemento. Perfeito. É muito legal. Achei o elemento. Mas e agora? E se eu não achei o elemento? O que eu faço? É uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não achei o elemento. Ele vai também passar pelas 100 mil posições. E aí a gente tem um problema. E um problema grande. Porque independente se ele acha na primeira posição ou acha na última, ele vai sempre passar por todas as posições. Então, esse algoritmo, ele é muito ruim. Ele passa por todas as posições do meu array para fazer a busca de um elemento. Se o elemento estivesse na primeira posição, como aqui é o proposto, ele tinha que ter um contador igual a um apenas e parou. Simplesmente dessa forma. Vamos ver se a gente consegue fazer uma versão um pouco melhor disso daqui. Então, arquivo salvar como. Vou fazer uma segunda versão. Então, underline V2. Vamos fazer aqui uma segunda versão do mesmo algoritmo. Então, uma segunda versão. Só que agora a gente vai fazer uma forma de controlar isso daqui. Eu posso fazer de várias maneiras. Vamos tentar uma ideia aqui. A primeira. Posso colocar um if dentro do meu if. Eu posso colocar aqui para ele não entrar. Vai adiantar? O que vai mudar se eu fizer isso daqui? Ele vai fazer assim, retorno não igual a menos um. E isso daqui. Então, as duas condições têm que ser verdadeiras para entrar ali. Então, o retorno tem que ser igual a menos um para ele poder entrar, para poder atualizar. Depois, ele não vai entrar mais. Então, essa primeira correção que a gente está fazendo aqui, essa primeira alteração, faz com que eu encontrei o elemento set na posição zero. Mas, independente disso, olha só. Ele ainda está contando todas as vezes. Muito legal. Eu posso utilizar. O Jeff deu a ideia de a gente utilizar um break. Legal. É uma boa. Vamos utilizar o break, então. Vamos fazer agora, vou fazer uma terceira versão, que isso aqui já fez com que ele encontrasse o primeiro, a primeira ocorrência do elemento. Vamos fazer mais uma versão para ver o que a gente pode ir melhorando, né? Fez isso daqui, encontrou o que ele queria. Break. Break. Perfeito? Essa é a ideia. Então, posso utilizar um break aqui. É uma possibilidade bem legal, bem interessante. E olha lá. O nosso contador, olha só quantas ocorrências tiveram. Uma. Ele fica extremamente mais rápido. Ele não precisa passar por todos os elementos, né? Então, a busca dele do primeiro elemento é instantânea, porque ele entrou, achou, devolveu e acabou. É isso daí. É muito rápido. O que ele gasta tempo aqui nessa execução é a impressão. Ele está fazendo uma impressão e aí demora muito tempo. Essa daqui é uma possibilidade bem legal. Eu gosto muito dessa possibilidade. E uma outra possibilidade, né? O que a gente poderia fazer aqui que eu acho que seria bem interessante, né? Bem, eu acho que a gente poderia pensar em outras saídas sem seu break. Tem outra possibilidade? Eu acho que tem várias outras possibilidades, né? Então, a gente poderia pensar em várias outras possibilidades. Vou colocar aqui uma outra forma, né? De fazer esse break ocorrer. Vamos ver aqui uma outra forma. Vou salvar esse cara aqui. Mais uma versão. Então, a gente está na terceira. Vamos para a quarta versão do nosso código. E a gente está tentando melhorar, mexer e manipular, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer nessa quarta versão. É, isso aqui vai funcionar aqui também. Então, eu vou colocar um return aqui. Posso tirar o break. Ele vai retornar. E eu não preciso de variável declarada aqui. E aqui eu retorno menos um. Se ele chegar ali, menos um. Funciona bem. E aí, a gente não tem mais esse negócio daqui de controle. Ele achou. Já saiu. Compilou. Rodou. E aí, ó. Belezinha. Também funciona. É uma outra possibilidade. Então, a gente pode utilizar o break. Só que aí, utilizando o break, a gente tem a necessidade ainda de ter a variável, né? Porque ela vai guardar. Agora, a gente tirou a variável. Então, a gente não tem mais o acúmulo nela. A gente devolve a posição que for a que a gente analisou, que é igual. Então, bem bacana essa possibilidade aqui. Funciona bem. Se ele passar por todo o for e não encontrar o elemento, aí ele retorna menos um, que é o elemento não encontrado dentro do nosso array. Funciona muito bem da mesma forma. E a gente tem a mesma performance. Só que aqui a gente diminuiu uma variável e um comando, né? Uma declaração de variável, uma atribuição. E eu acho que fica legal. Então, tá aí uma coisa bacana. Uma possibilidade legal. Esse algoritmo é bacana. Mas olha só o que acontece. Ele também tem um problema. E se eu quisesse pegar... O elemento que está na última posição do meu array. E vamos ver. Ah, ele achou aqui 18. Obviamente, por que está acontecendo isso? Simples. Muito tranquilo. Porque eu tenho elementos repetidos, né? Aí, o que eu posso fazer para facilitar, modificar aqui? Já que é 10 mil, a gente vai colocar aqui um milhão. Então, um milhão. Acho que vai diminuir a probabilidade de... Aqui são 100 mil elementos. Aqui eu tenho um milhão. 10 milhões, 100 milhões. Vai diminuir a probabilidade de ocorrer repetições. Pode ocorrer? Pode. Mas a probabilidade diminui. Olha lá. Agora, eu encontrei o elemento que eu estava procurando na última posição. Literalmente, na última posição. Na posição 99, 1999. E é o elemento gigante ali que eu estava procurando. É 84, alguma coisa. Ele vai até o final, né? Então, meu algoritmo, ele não é bom. Infelizmente, ele vai passar por todos os elementos. Se eu tiver certeza da ocorrência dele na última posição, né? Isso daí é bem complicado e é bem delicado para a gente. Por que é tão complicada essa busca simples? Porque ela é ótima quando o elemento está no início do array. Ela é péssima quando o elemento está no final do array. Então, se o que eu estou procurando já está no começo, é top. É muito bom. É maravilhoso. Se está lá no final, é uma droga. Vai ser muito ruim. Isso daí a gente pode começar a pensar da seguinte forma. Bem, ele é um problema que não tem uma constância, né? Eu posso... A gente, no primeiro caso, era tempo constante. Mas nesse segundo caso, eu tenho um caso ótimo e eu tenho um caso péssimo, né? Um pior caso. Então, eu tenho melhor caso e pior caso. Melhor caso encontrado na primeira posição. Pior caso encontrado na última posição. Ou melhor dizendo, o pior caso não é encontrado na última, né? É não encontrado. Ele vai ter que passar obrigatoriamente por todos os elementos. Isso aí não tem muito o que fazer. Qualquer busca daria isso daí de dor de cabeça, né? Mas e se a gente implementasse uma busca agora com alguns critérios, né? Se a gente fizesse um critério que garantisse para a gente aí valores que não se repetissem, né? Ficaria mais fácil da gente garantir algumas coisas. Se não repete, eu tenho algumas facilidades. Então, vamos começar a pensar numa possibilidade agora de um algoritmo que segue a ordenação, né? Vamos pensar assim. Se eu pegar um conjunto de dados e esse conjunto de dados estiver organizado, ordenado, de forma crescente ou decrescente, não importa. Ele tem que estar ordenado e eu saber qual que é o método de ordenação que foi aplicado a ele, né? Não a técnica, mas se ele está ordenado crescente ou decrescente. Eu preciso saber a ordem que ele está. Se eu tiver alguma coisa nesse sentido, eu acho que começa a ficar interessante, porque, vamos pensar. É muito fácil eu procurar um elemento seguindo uma lógica, né? Eu não sei se vocês já viram uma brincadeira. Antigamente tinha muito disso, né? Lista telefônica. Aí eu lembro de um caso clássico, né? Até meu diretor sempre contou para mim, quando lá da FEG, o meu diretor de informática, ele sempre contava para mim o seguinte. Ele falava assim, olha, nas minhas aulas de banco de dados, isso, quando comecei aqui a dar aula muito, muito tempo atrás, e bota tempo atrás nisso aí, eu mostrava como que era um esquema de busca ordenada, né? E aí, o que eu fazia? Eu pegava ou um dicionário, ou uma lista telefônica, né? O dicionário para vocês é mais comum, então eu vou pegar o dicionário como exemplo. E aí, ele pegava um dicionário da língua portuguesa, um dicionário grande, né? Entregava na mão de um aluno e falava para o aluno o seguinte. Escolha uma palavra e você vai me dizer aonde, anota aí no papel, qual que é a página e qual que é a linha que essa palavra está. E ele anotava lá a página e a linha que a palavra estava dentro do dicionário, aquela que ele pensou. Anotou, deixou no papel. Aí, o que ele fez? Ele chegava, pegava o dicionário e aí ele abria o dicionário no meio e ele olhava para o dicionário no meio e perguntava se a palavra estava ali naquele conjunto. Se não, por exemplo, ele olhava lá e via assim, a palavra começa com a letra B, ou sei lá, vamos pegar uma do meio, começa com a letra J. Aí ele fala, não, maior ou menor que isso? Menor. Ele descarta tudo que está para cima, se não começa com a letra J. Ele abriu ali na letra J, ele já pula tudo que está para cima, ele vai começar a olhar o que está para baixo. E aí ele começa a segmentar, literalmente, ele pega um conjunto grande de dados, marca o meio e ele verifica. O elemento que ele está procurando é maior ou menor do que o meio? Se é maior que o meio, ele pega a parte superior. Se é menor que o meio, ele vai pegar a parte inferior. Então ele descarta a metade do array. E aí você começa a achar a metade de novo. E aí você pergunta novamente se é maior ou menor. E aí você diz se é maior ou menor. E aí você descarta mais uma metade e mais uma metade desse resultante, mais uma metade da resultante e mais uma metade da resultante. E se você for ver isso daí, você vai dividindo por dois, dividindo por dois, dividindo por dois. E aí você chega rapidamente ao elemento. Normalmente ele consegue mostrar e achar que em poucos passos ele consegue achar a palavra. E aí as pessoas ficavam admiradas com a ideia de achar a palavra rapidamente. Achava que era mágica. Não é mágica, é um algoritmo de busca. Só que é um algoritmo de busca melhor do que o sequencial. Então se a gente utilizar a busca simples, a gente teria que fazer o quê? Abre na primeira página. Está aqui? Não. Abre na segunda página. Está aqui? Não. Abre na terceira página. Está aqui? Não. E a gente ia página por página, analisando, buscando a palavra até localizar. Isso daí é um trabalho gigantesco, muito grande, muito cansativo de ser feito. Então não vale a pena para a gente ter esse esforço daí para fazer. Se a gente tem uma técnica melhor, uma possibilidade melhor, vamos implementar. E eu acho que essa implementação é bem interessante. Eu acho que vale muito a pena a gente começar a tentar fazer isso daqui. Então vamos começar a tentar implementar essa busca da forma com que eu falei. Já que a gente tem aqui uma estrutura, vou fazer uma outra para a gente mandar bala aqui brincando e analisando. Então vou pegar essa daqui e vou fazer mais uma. Um arquivo, salvar como. E a gente vai fazer aqui. Eu vou chamar ainda de busca simples, mas eu sei que não é. Depois eu renomeio para o nome final dela real. Então só para a gente continuar. Tenho aqui o meu array. Só que agora, para fazer esse tipo de busca, eu tenho algumas restrições. Essas restrições devem de ser respeitadas. Quais são as restrições que eu tenho? Primeiro, eu tenho que ter o meu array ordenado. Ele não pode estar bagunçado. Então aqui eu vou ter elementos que têm que estar arrumados. Então vou colocar aqui para ele começar, por exemplo, a atribuir. Vamos pegar aqui, vou criar uma variável temporária somente para a gente dar os números. Melhor ainda o número, né? Está aí, a gente vai declarar uma variável número. Essa variável número vai ser a que a gente vai utilizar aqui. E eu vou fazer elas ficarem se incrementando de um em um. Então meu array vai ter de um até cem mil. São esses os elementos que a gente vai encontrar. Eu só mudei isso daqui. Então a primeira coisa é garantir a ordem. Então está ordenado, né? Deixa eu só atualizar o nome. Cinco, cinco. Compila. Perfeito. Agora vamos ver o que acontece aqui. Ele fez de um até cem mil. E aí ele encontrou o elemento cem mil na última posição. E aí, nenhuma novidade. Legal, agora eu já sei que meu array está ordenado de forma crescente. E eu ainda tenho uma outra característica que eu tenho que manter, que é muito importante. Eu não posso ter elementos duplicados. Eu não devo ter elementos duplicados no meu array. Preferencialmente são essas as duas características para essa técnica que a gente vai aplicar de ordenação, de busca, para que ela funcione. Eu não posso ter elementos duplicados e tem que estar ordenado de forma crescente, porque a gente está querendo buscar do menor para o maior para facilitar a nossa vida. Então, vamos começar com essa brincadeira aqui. Eu acho que já ficou interessante a nossa ideia de montar isso daqui, né? Para facilitar, por enquanto, eu vou fazer um array de tamanho, sei lá, pequeno. Vou fazer um array de tamanho 8 aqui. Então, só para a gente ver. Olha lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, eu estou encontrando o valor 8 na posição 7. Beleza, está lá. Contou 8 vezes. É isso daí que está acontecendo. Agora, vamos entender o que a gente vai fazer para aprimorar. Vamos mexer na nossa busca aqui e vamos trabalhar em cima da nossa busca. A nossa busca vai começar agora da seguinte forma. A gente vai pesquisar o nosso array todo? Eu acho que não, né? O nosso array todo deve ser pesquisado agora. A gente teria que fazer o seguinte. Eu vou colocar os elementos aqui e vou escrever para que a gente possa visualizar o que a gente vai fazer. E aí, a gente escreve um algoritmo baseado nessa ideia. Então, aqui, a gente tem as nossas idades. Nosso array de idades é isso daqui. Ok? Está aí o nosso array de idades. Está aqui, bonitinho. São as nossas idades, de 1 a 8 anos. São números sequenciais que a gente tem. E aí, o que acontece? Vamos colocar aqui os nossos índices, né? Só para a gente ter noção de onde a gente está falando, né? Ok? Acho que eu passei um. Opa. Deixa eu mudar a vírgula aqui. Pronto. Agora, olha só que legal. A gente tem aqui que o nosso array, ele tem tamanho 8. Então, ele vai de 0 a 7. Perfeito. Então, ele tem tamanho 8, vai de 0 a 7. E aí, a gente vai começar a pesquisar por um determinado valor. Como que eu posso fazer para determinar alguma coisa? Eu posso ir na metade dele. Só para ficar mais fácil, né? Eu acho que vai valer a pena por enquanto. Depois, a gente alterna. Eu vou colocar aqui, não tamanho 8, mas tamanho 9 para dar ímpar, para a gente achar realmente um elemento no meio, né? Só por causa disso. Só para a gente chegar em um elemento no meio. Agora, se você for pegar aqui, a gente tem um total de 9 elementos. Então, eu tenho 4, 4 e 1 no meio. Então, eu vou ter que chegar aqui no quinto elemento. 0, 1, 2, 3, 4, quinto elemento. Esse cara daqui, literalmente, é o quinto elemento. E aí, olha só. O meio do meu array é aqui. Então, o meio do meu array é nesse ponto daqui. Aqui é o meio dele. E agora, o que eu posso fazer quando eu encontro o meio do meu array? Eu posso fazer o seguinte, né? Já que eu encontrei a metade do meu array, então, eu sei exatamente aonde eu estou. Eu estou no meio dele. Eu peguei ele e descobri quem está exatamente no meio. Aí, eu achei quem está exatamente no meio. Já que eu descobri quem está exatamente no meio, o que eu vou fazer? Eu vou agora fazer uma comparação. Eu quero saber agora se o que eu estou buscando está no meio, né? Então, tem que testar aqui. O que eu estou buscando. O que eu estou buscando é igual ou igual ao idades na posição do meio? Então, eu quero saber agora se o que eu estou buscando está no meio. Se for, eu achei. Achei o que eu queria. Então, se eu estiver procurando o elemento 5, eu encontrei. Acabei de descobrir aonde está. Agora, o que acontece se eu não achar? Se eu não achar, eu tenho que verificar, né? Então, eu vou fazer o seguinte teste. O que estou buscando é menor, é menor do que idades no meio, que é a idade que está no meio. A idade do meio, literalmente do meio, porque está ordenado, né? E aí, o que eu faço agora se for menor? Se for menor, eu vou fazer o seguinte. Se for menor, a gente vai fazer o seguinte passo agora. Agora, eu vou descartar metade do meu array. Então, agora eu vou pesquisar somente em idades, meu array, né? E agora, eu vou pesquisar somente nesse trecho. Agora, eu vou descartar da metade para cima. Então, se é menor, esse aqui eu posso descartar. Estou jogando fora. E se é menor, com certeza, esse cara aqui eu posso descartar. Estou jogando ele fora. O meu array agora é tamanho 4. E ele está ali, ó. A gente já tem metade do nosso array. E aí, eu faço esse teste de novo, né? E eu pego e faço esse teste de novo. Vou gerar novamente aqui a posição do meio. Então, vou copiar essas duas linhas aqui para mim. Agora, o meio, né? Eu vou pegar aqui. E achar o meio disso daqui. Zero mais 3 dividido por 2 vai dar 1 alguma coisa. Vai dar 1. 1 é o meu meio. E eu vou pegar agora e vou trazer o meio para cá, ó. Meu meio vai cair aqui. E o meu meio está aqui. E o meu meio está aqui. Achei essa posição mediana. Isso daí que eu queria falar. Porque como a gente tem aí uma quantidade par, eu já não queria começar pela par, mas depois natural. Só para vocês verem e acharem o elemento mais fácil aqui. Nesse caso, eu somo posição inicial com final, divido por 2, vai dar isso daqui. Ou pego o tamanho que restou, divido por 2, alguma coisa. Tanto faz. Se ele ficar em uma ou outra, a gente vai acertar isso daqui. Aí, agora, eu faço a pergunta, né? Novamente. Eu venho e questiono, né? Novamente, o que está acontecendo. O que eu estou buscando é igual ao que está aqui na posição do meio? Se for igual, você dá a cheia. E se não for igual? Se não for igual, eu vou testar novamente a parte aqui do senão, né? Então, aqui, ó. É menor? Se for menor, eu vou descartar todo mundo para cima. E ó só que legal agora. Então, se for menor, eu vou descartar um monte de coisa. E olha aqui o que eu vou descartar, né? Se for menor do que essa posição, eu vou descartar isso aqui para frente. Porque ela não conta. Já que ela é menor do que a posição, isso aqui já não conta mais. Então, aqui eu vou deixar um só para saber que é tamanho um, né? E a gente tem aqui, ó. Um elemento. Perfeito. Agora, esse cara é a posição que eu vou analisar. Como só tem um elemento, só tem um elemento, eu vou testar o quê? Se isso daqui é verdade, ó. Se isso daqui é verdade, se for, eu achei. E agora? E se não for, né? Se não for... Não é encontrado. Não tem lá dentro. Então, se for igual, eu achei. E se não for agora? Só tem um elemento. Se não for ele, elemento. Não foi encontrado aqui, né? Essa é a grande sacada. Você devolve, sei lá, vou colocar aqui, ó. Devolve menos um, né? Vou colocar aqui, menos um. Não encontrado, que era o nosso não encontrado da outra vez. A gente faz isso daqui. E esse processo a gente vai fazendo. Só que aqui eu fiz só para um lado. Porque aqui a gente ainda tem um teste. E se não fosse menor, se ele fosse maior, eu iria fazer para o outro lado. Ia fazer o mesmo processo, buscando para o outro lado. Ia pegar essa parte e ir para cima. Essa é a grande ideia desse algoritmo daqui. Será que a gente consegue fazer com variáveis? A gente pode fazer com variável. Então, a gente já sabe aonde que é. A gente já tem aqui o nosso início. E a gente já tem o nosso tamanho. Eu posso pegar e controlar isso daí, né? Então, eu poderia fazer, andar, mexer com os tamanhos. É possível ser implementado dessa forma. Então, eu vou seguir essa ideia aqui. Vou deixar aqui esses comentários. Talvez a gente ainda volte aqui um pouquinho para fazer alguma outra parte. Então, vamos lá no nosso método de ordenação. Então, o nosso método de ordenação, ele vai receber o início. Vai ter o término dele. Tem o que eu estou procurando. E agora, o que eu estou fazendo? Agora, eu estou trabalhando com apontadores, né? Então, eu preciso saber o meio, né? Vamos achar aqui o meio. Int, meio, igual. Eu tenho que fazer aqui um teste, né? Eu vou somar o início mais o término e vou dividir isso aqui por 2. Eu vou achar metade do meu array, posição que está no meio, né? Então, vou achar aqui, por exemplo, se for 9, eu vou achar 4, né? Se for 8, eu vou achar 4. Se for 7, aí 7, 0 mais 7, né? Dividido por 2, eu vou achar 3. E se for 6, eu vou achar 3 também. E aí, a gente vai conseguir manusear isso daqui de uma forma mais legal. E aí, quais são os testes, né? Fiz um... opa... Vou fazer um teste. Primeira coisa aqui, eu quero verificar se é o que eu encontrei, né? Então, aqui, ó. Se o elemento que está no meio, então lá, idades, idades que está lá no meio, for igual ao valor que eu estou procurando, return o meio, que é a posição que eu estou vendo ali. Beleza. E se não for? Se não... Então, se não for igual, eu vou testar aqui, né? E agora, eu quero saber. É menor? Se for menor... Então, eu quero testar aqui. Idades na posição do meio é menor que o valor. Se for menor que o valor, eu vou recalcular o meio. E aí, eu vou ter que fazer aqui, ó. Vou fazer em forma de comentário, né? Calcula o meio. Depois, eu faço o quê? Testo... para ver se é... é... igual... Se não... Testo para ver se é menor... para ver se é maior. E eu repito esse processo, né? Então, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Aqui, else. A gente vai fazer isso daqui. Tem mais uma chavezinha para fechar aqui, né? Beleza. Beleza. Olha lá. Agora, eu vou repetir esse processo, né? Eu calculo o meio, novamente, e aí eu faço de novo isso daqui. E isso tudo aqui, né? Bem, isso tudo aqui eu apago. É, vou apagar esse cara daqui. Porque ele vai ter que encontrar. E até quando eu vou fazer isso? É uma boa pergunta. O até quando é muito difícil de você determinar. Porque você pode fazer isso daqui... Sei lá quantas vezes, né? Infinitas vezes, né? Você pode fazer muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Bem... Eu acho que, né? Ficou interessante. Se não for igual, eu vou cair em uma daqueles casos ali. Espera aí, ó. Parou, 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 parou. Vamos ver aqui. Esses passos que estão sendo descritos aqui... Não são exatamente esses passos que eu estou fazendo aqui. Então, o que eu estou comentando aqui não é exatamente o que tem que ser feito aqui. Eu acho que é, né? Está bem claro que é isso daí. Então, se está bem claro que é isso daqui, eu acho que ficou interessante para mim. Porque ficou fácil de eu determinar. Bem... Ficou muito mais simples, né? Porque se isso daí for verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer com que... Bem... Faz muito sentido na minha cabeça agora fazer um negócio desse, ó. Eu vou fazer exatamente isso daqui. Eu vou fazer a busca, chamando, passando as minhas idades, né? Dizendo onde que começa. E aonde que ele começa? No início, né? Início... E ele vai até onde? Ele vai até o meio? Menor que o meio, né? Meio menos um. É isso daqui que ele vai fazer de novo. Só que eu vou mandar ele retornar isso aqui. Porque eu acho que retornando já volta. Eu acho que ele vai encontrar esse negócio aqui. E esse cara aqui... A gente fez exatamente igual. Eu vou mandar ele retornar. Só que agora ele vai começar aqui do meio... Mais um. Porque eu estou colocando menos um... Porque o meio já não é igual, né? Então eu estou tirando ele da jogada agora. Até o término. Beleza. Eu acho que é isso. E aí será que funciona o chamado dessa busca nossa aqui? Porque ele chama esse processo, né? O valor que está buscando, né? E o valor que está buscando. Sempre passar o valor. Parapá. E ele tem um return menos um aqui. Que ele está falando... Ah, esse cara está estranho aqui. Beleza. Está realmente estranho. Vou arrancar ele porque ele vai ter retorno aqui, retorno aqui, retorno aqui. Então... Esse cara aqui não faz sentido. Beleza. E agora? Vamos executar? E aí ele teve um problema. E qual que foi o problema? Esse problema a gente já viu na última aula. Ele é um problema... Ele não é... Apesar de ser uma exception, é uma exceção que ocorre, ele é um erro. E erro não tem como ser tratado. As exceções tem. Então, olha só aqui essa quantidade de chamadas do método busca. Busca, 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 busca. E aí ele está lá um monte de chamada do método busca. Você pode rodar isso aqui para cima. E aí você vai chegar lá, ó. Stack Overflow Error. É um erro. Erro não tem tratamento. Exceção tem. Então, quando ocorre uma exception, você tem como tratar. Erro não tem. Erro. Acabou. Não dá mais para resolver. O que aconteceu aqui? Ele se chamou tantas vezes, mas tantas vezes, que ele estourou. E aí deu ruim. E ele se estourou e se perdeu e ficou loucão aqui. E aí quando que ele tem que parar? Nossa, ele tem que parar em algum determinado momento, né? Porque o que a gente está montando aqui é uma recursão. Literalmente foi uma recursão. Ele está se chamando. A gente acabou fazendo naturalmente chamando ali. Mas ele tem que parar de se chamar em algum momento. E aí, como que eu posso fazer esse cara parar de se chamar em algum momento, né? O que eu poderia fazer aqui? A gente vai ter que fazer um teste de alguma forma aqui para verificar. E quando que a gente vai ter que parar de fazer esse teste, né? A gente vai parar de executar esses testes, né? De ficar chamando ele quando o valor de início for maior que o valor de término. Porque ele vai invertendo. Se você tiver alguma dúvida disso daí, eu vou até colocar aqui as impressões para você verificar, né? A gente vai começar aqui tendo alguns probleminhas, né? Vou fazer aqui um system.out.println. Vamos imprimir. Acho que dá para a gente imprimir as três informações, né? A gente pode imprimir aqui o início. O meio. Então, vou passar para depois para ele ter o meio, né? E o término. Tá lá. Vou só mudar de local porque eu preciso da existência da variável meia, né? Tá aqui. Então, esses caras aqui somem por causa disso. Vamos ver o que está acontecendo, né? Compilou. Rodou. E olha lá. Vamos ver. Antes de dar o erro, né? Ele começou a pesquisar. De zero até nove. Perfeito. Quebrou lá no quatro. Aí ele foi de zero até três. Porque ele achou que era menor o que eu estava procurando, né? Tá aqui desse lado. Aí ele foi de zero até um. Aí ele foi de zero até zero. Com o meio. Depois ele começou aqui, ó. O início. E o término virou negativo. Aí virou negativo, 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 negativo. E ele ficou se chamando várias e várias e várias vezes antes de dar o stack overflow, né? E aí ele chega lá no momento que ele estoura. E é isso aí que acontece. Então, essa é a brincadeira aqui. Chega no momento que ele estoura. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Por que ele estoura? Porque eu faço menos um aqui, né? Então, é isso daí que acontece. Então, se eu fizer esse teste daqui, se eu fizer aqui um if alguma coisa. Então, vamos fazer um teste. Eu acho que aqui o início tem que ser maior que o término. É isso daqui. Eu não posso mais fazer se isso daqui for verdade. Mas se for verdade, isso aqui vai dar um return menos um. Porque aí ele já não achou o elemento. Porque aí, se for maior, ele já não encontrou o passo da posição. Então, agora vamos começar aqui com a nossa brincadeira. A gente tem os elementos ordenados, né? A gente está testando aqui. Se o valor que eu estou pesquisando, se o que eu estou procurando for menor do que o valor, então, se o valor... Deixa eu inverter a ordem que vai ficar... Vai fazer mais sentido na fala, né? Se o valor que eu estou pesquisando for menor que a posição que eu estou olhando, Eu acho que vai ficar mais significativo. Quer dizer, então, que o valor está antes do meio, né? Então, eu só vou mudar de ordem aqui só para ficar igual o outro, né? Só por causa disso. Vamos ver agora. Compilou. Essa ordem agora ficou legal. Olha lá. Eu estou pesquisando pelo último elemento. O último elemento é 9. Ele vai fazer inicialmente de 0 até 9. O meio é 4. Aí ele descobriu que é de 5 até 9. Porque ele viu que o elemento que está no meio é menor, né? Então, esse cara é menor. Então, quer dizer que eu tenho que descartar todo mundo para trás. Então, é quem está para frente. Então, eu vou pegar agora e fazer de 5 até 9. Ele não encontrou no meio. Porque de 5 até 9, dessa posição até 9, ele achou que o meio aqui era o 8, né? Quem estava aqui. E ele descobriu que não. Não é aquele elemento. Logo, ele fez de 8 até 9. Aí ele encontrou o elemento 8. E aí, ó. Belezinha. Ele foi encontrado. E o nosso contador aqui, né? Eu queria saber quantas vezes isso aqui está ocorrendo. Eu vou utilizar... Cadê o contador? Vou utilizar esse contador para ver. Eu quero saber quantas vezes ele entra dentro de busca. Então, eu quero saber aqui quantas vezes ele entra dentro de busca. Eu estou com quantos elementos aqui? A gente está fazendo um array de tamanho 9, né? 3. 9 foram 3. Espera aí. Então, vamos começar aqui a brincar. Vou criar um array de 2 elementos. Sempre estou achando, procurando o último, né? Vou pegar aqui o primeiro só para ficar mais claro que ele vai descendo, né? Vou pegar aqui o primeiro. Compilou. Executou. Olha, com 2 elementos, ele contou 2 vezes. Eu vou dobrar o tamanho. Vou fazer agora 2, 4. Vou dobrando. Vamos ver o que acontece. Ele contou 2 vezes. 8. Contou 3. 8. 16. 16. 16. Contou 4. Opa. 32. 5. Vou tentar aqui dobrar, dobrar, dobrar. Já que a gente já está dobrando, vou colocar 1024 elementos aqui. Com 1024 elementos, ele executou 10 vezes. Ele fez 10 passos para chegar na resolução. Com 1024 elementos, ele gastou 10 passos. Se eu voltar lá na minha busca simples e colocar 1024 elementos, se ele estiver procurando o primeiro, o primeiro, ele gastou 1000. Eu vou voltar e vou colocar aqui, por exemplo, idades.length menos 1. Porque eu não posso pegar o último tamanho, eu tenho que pegar a última posição, né? Então, eu estou pegando o último elemento. Vou executar. E ele gastou 10 passos também, 10 execuções. Caramba, 10 execuções. Vamos tentar pegar aqui uma posição média, né? O tamanho dividido por 2. Eu quero pegar exatamente aqui o meio. Quando eu pego o elemento que está no meio, exatamente no meio, é uma chamada e ele já acha. Cara, a gente chegou num algoritmo muito legal e ele é muito rápido. Fica aí a brincadeira para a próxima aula para vocês experimentarem, né? Próxima aula a gente continua falando dele. Eu acho que vocês vão curtir essa brincadeira daí. Eu espero que sim. Então, até a próxima aula. A gente continua a brincadeira das nossas buscas.